O que é arquivologia? Você quer saber o que é arquivologia? Que atividades o profissional arquivista desempenha? Então continue lendo, o termo, arquivologia, designa, ao menos na América Latina. O campo de estudos correspondente à área internacionalmente consolidada e conhecida como Archival Science, essa área também é reconhecida por Archivistics, Arquivística e Archival Studies. Os objetos de maior abrangência deste saber são, nomeadamente, os sistemas de informação arquivística, Archival Information Systems, a documentação técnica, Technical Documentation. O processamento arquivístico, Archival Processing, a administração de arquivos, Archive Administration, os sistemas de gerenciamento de registros, Record Keeping Systems. E a gestão de documentos, Records Management, disciplinas especializadas têm sido desenvolvidas para resolver problemas relacionados a processos informacionais e a documentação. Assim trata-se de uma sub-área da ciência da informação alocada na grande área de comunicação e informação desde 2017. Dentre os objetos dos estudos arquivísticos destacam-se os seguintes. Tabela e funções, subfunções e atividades arquivísticas, formação do patrimônio arquivístico, aquisição e produção, negociação de aquisição. Licitação, licitação, normatização para doadores de fundos, inventariamento de documentos ou fundos doados, controle de entrada de documentos em fundos por via extraordinária, elaboração dos termos de aquisição ou doação, modelagem e padronização da redação dos documentos, definição de hierarquia dos documentos, controle da linguagem dos registros, Elaboração de manuais para a produção de documentos administrativos e técnicos, elaboração e implantação de programa de gestão da produção documental, estudos de gênese documental. Identificação dos documentos constitutivos, de reunião, de direção, de recursos humanos, de comunicação, da área contábil e financeira, do setor jurídico e da atividade fim. Gerenciamento da estrutura dos arquivos nato digitais através do Office OpenXML, processamento técnico, arranjo, descrição e gestão documental, serialização, tipológica ou por espécie, indexação. Organização de acervo, arquivamento, ordenação, mapeamento topográfico, elaboração de quadro de arranjo, identificação, conjuntos documentais pertencentes aos fundos de arquivo. Logística informacional e de armazenagem, acondicionamento, armazenamento, recebimento, empréstimos de dossiês e processos, transporte de documentos. Controle dos documentos para transferência ao arquivo intermediário e recolhimento ao arquivo permanente, identificação dos tipos documentais, codificação, elaboração de plano de classificação. Aplicação de normas de descrição, elaboração de instrumentos de pesquisa, descrição via e-catom, software livre para descrição arquivística, com vistas ao empacotamento no Arcaive Mética. Gestão de documentos eletrônicos, digitalizados e nato digitais. Gestão de documentos eletrônica por Eletrônica por meio de software, definição de requisitos para preservação da autenticidade e outras qualidades dos documentos de arquivo tais como definidos no InterPERS. Comunicação de fusão, digitalização, curadoria digital com requisitos de preservação da autenticidade, Elaboração de instrumentos de pesquisa online e de search engines. Difusão de informações via web page institucional. Acessibilização de informações arquivísticas por meio de bancos de dados, serviços reprográficos. Ações comunicativas de marketing e de promoção institucional. Estudos de usuários. Difusão via softwares livres. E-catom. Archon. C-piades. Difusão via web. 2,0. Blogs. Sites. Vics. Folk. Sonomia. 90 tags. Mashup. RSS. Google Docs. Flica. Leste. FM. Difusão via web. 3,0. Conteúdo sem navegador. Inteligência artificial. Web semântica. Web 3D. Modelagem. Implantação e gestão de plataformas digitais colaborativas. Produção de sites utilizando Markup Languages como Exmol Term. RDF. Inferência. Lenguade. TEI. Text Encoding Initiative. EAD. Encoded Archival Description. SD. Encoded Context Description. MARCXML. MEI. Music Encoding Initiative. MODIS. Metadata. Object Description. Esquima. Dublin Core e XML. Geração e aplicação de nuvens de tags. Produção de webpages com edições online de manuscritos. Mediação. Mediação cultural e da informação. Concepção. Implantação e gerenciamento de programação cultural ofertada aos diversos públicos. Realização de práticas de mediação cultural. Planejamento, execução e controle de projetos culturais. Prestação de serviços educativos e de produção cultural. Criação, implantação e coordenação de programas de educação patrimonial em parcerias com instituições de ensino. Captação de recursos por meio de parcerias e editais do setor da cultura. Implantação e coordenação do serviço de referência. Estudos de públicos. Concepção, concepção, implantação e gerenciamento de um plano de ações de valorização e exploração dos documentos e do espaço institucional. Criação de dispositivos interativos em espaços digitais de mediação da informação. Atualização das representações dos arquivos nos instrumentos de pesquisa de acordo com as necessidades de acesso. Desenvolvimento de linhas de produtos culturais e de produtos digitais a partir de arquivos. Coordenação de atividades de valorização. Exploração comercial e dos valores plurais dos arquivos em seus variados usos. Preservação, preservação, conservação, restauração, diagnóstico, higienização, conservação preventiva, desinfestação, tratamentos mecânicos e ou químicos, controle do ambiente, do transporte, do manuseio e da exposição dos documentos, intervenções mecânicas, estruturais, estéticas e ou químicas de restauro. Elaboração de plano de segurança, monitoramento da segurança das instalações e dos acervos, migração e emulação de documentos eletrônicos com softwares e ou hardwares obsoletos. Preservação da autenticidade e integridade dos documentos digitais via softwares. Archive Mética, Archive Space. Manutenção da integridade da cadeia de custódia para preservar provas, arquivos e e-mail digital no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e nos repositórios arquivísticos digitais. Confiáveis, atuação profissional ou bacharel em arquivologia, também chamado no estrangeiro por arquivist, archival scientist e record manager. É reconhecido legalmente pelo termo, arquivista, e tem sido considerado um profissional da informação responsável pelos documentos arquivísticos, pela gestão documental. E por processos atinentes ao setor de arquivo ou instituições arquivísticas, o arquivista pode executar as seguintes atividades, planejamento, organização e direção de produtos e serviços de arquivos. Planejamento, orientação e acompanhamento de processos jurídicos, administrativos, informacionais e documentais. Planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das espécies e dos tipos documentais e participação no planejamento da produção de novos documentos e no controle de fotocópias. Planejamento. Organização e direção de serviços ou de centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos. Planejamento. Organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos. Orientação do planejamento da informatização aplicada aos arquivos. Orientação quanto à classificação. Ao arranjo e à descrição de documentos. Orientação quanto aos procedimentos de avaliação e de seleção de documentos para fins de preservação ou de descarte. Promoção de medidas necessárias à preservação de documentos. Elaboração de pareceres sobre demandas associadas aos arquivos. Ampliação de atribuições com base na lei nº 6.546.978 avos. Além disto. Este profissional pode desenvolver estudos críticos sobre e a partir dos documentos para exames periciais. Apoio à pesquisa científica e aos encaminhamentos investigativos ou de litígio, contencioso jurídico, atendimento de usuários, modalidade presencial e online. Gestão de protocolos e arquivos setoriais. Assessoria na elaboração, implantação, execução e monitoramento. Controle. Avaliação de políticas de gestão de arquivos. Assessoria jurídica para o cumprimento da legislação arquivística. Direito informacional e direitos culturais. Apoio à implantação de arquivos setoriais ou municipais. Por exemplo. Assessoria na elaboração, implantação, execução e monitoramento. Controle. Avaliação de normas e regulamentos internos que dizem respeito à matéria arquivística. Prestação de serviços de arquivo-economia. Cálculo estrutural de arquivos. Dimensionamento do acervo de mais operações referentes aos arquivos. Guarda. Cálculos e metrologia de arquivos. Apoio na infologística pelo mapeamento topográfico. Controle semi-automáticos. Suporte em transformação digital. Gestão da informação. Assessoria na elaboração, implantação. Execução e monitoramento. Controle. Avaliação de documentos de arquivo. Outras atividades arquivísticas no âmbito profissional constam na tabela I da aba. O que é arquivologia? Dentre os campos de atuação destacam-se. Há arquivos de organizações sem fins lucrativos. Arquivos de cooperativas. Arquivos de institutos. Arquivos de fundações. Arquivos de instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Serviço Social do Comércio, SESC. Serviço Social da Indústria, SESI. E Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, SENAC. Existem ainda os seguintes. Serviço. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, SESCOP. E Serviço Social de Transporte, SESTE, Museus Privados, Bibliotecas Privadas, Arquivos Privados. Arquivos de Associações, Centros de Documentação e Arquivos Setoriais. B. Arquivos de Empresas Privadas, Centros de Memória e, ou Documentação, Arquivos Setoriais ou Departamentos Similares. Empresas de Digitalização, Empresas de Guarda de Documentos, Empresas de Offshore e Terceirização de Serviços de Arquivo, Empresas de Gestão Documental, Escritórios de Advocacia. Empresas de Médio e Grande Porte com Ingresso Mediante ao Programa Trainee, Recrutamento e Seleção. C. Arquivos de Empreendimentos, Arquivos de Startup com Possibilidade de Parcerias Público-Privadas, Inclusive com a UFES, Empreendimento de Serviços de Consultoria, de Auditoria, de Certificação, de Digitalização e Outros Serviços Arquivísticos, Arquivos de Holdings Familiares ou Empresariais, de Arquivos Públicos, Arquivos dos Três Poderes tanto na Esfera Estadual quanto na Federal. Arquivos de Prefeituras e Câmaras, Arquivos Policiais, Arquivos Militares, Arquivos das Forças Armadas, dentre outros. Sobre o curso de Graduação em Arquivologia O curso de Graduação em Arquivologia está vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, CCJE, da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES e E. Ministrado no Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória, no período noturno, das 18h às 22h, o curso possui uma carga horária total de 2.400, 2.400, horas, com duração sugerida de 4 anos, 8 períodos. O curso de Arquivologia busca a formação do arquivista como gestor de processos documentais, apto a trabalhar as soluções de tratamento funcional da documentação. Atendendo as demandas administrativas e técnicos científicas de instituições públicas, privadas e organizações não governamentais, além de assessorar em pesquisa científica, jurídica, administrativa e técnica, bem como em condição de dominar e acompanhar a evolução das tecnologias da informação, com vistas à implementação de sistemas de informação, objetivo geral. Formar recursos humanos para suprir as necessidades do mercado de trabalho na área de arquivologia, Dentre os objetivos específicos estão, construir condições para que sejam implantados, em nossa realidade política e administrativa, projetos de sistemas de informação arquivística viáveis e adequados, contribuir para a maior competitividade das empresas espíritos santenses, garantir acesso às exigências legais de testemunho, e facilitar a preservação dos registros e expressões da vida cultural e intelectual e espírito-santense através de formatos tradicionais e digitais. Perfil do profissional Os egressos do curso de graduação em arquivologia da UFIS devem, ao final do curso, estar preparados para interagir na sociedade como arquivistas e cidadãos, que eticamente devam estar compromissados com a preservação da memória histórica e cultural da nação e com a gestão adequada da informação arquivística, seja na dimensão empresarial ou social. Devem também ter consciência clara do terceiro e atual marco da arquivologia, qual seja o de incorporar os conceitos de informação orgânica registrada como objeto da área e de gestão da informação, resultante das novas tecnologias de informação. Carreira Carreira Com o perfil adequado para elaborar metodologias para o uso efetivo de novas tecnologias, o profissional arquivista atua em empresas públicas e privadas, sendo capaz de interpretar e interagir com as diversas realidades organizacionais, no sentido de tratar e dar acesso às informações. Em arquivos públicos atua dando suporte à pesquisa histórica para a reconstituição da memória social. Quem somos a Associação Brasiliense de Arquivologia, a ABARQ, foi fundada em 24 de setembro de 1998 como fruto da dissolução do núcleo regional de Brasília, da Associação dos Arquivistas Brasileiros. A proposta foi criar uma associação profissional diferenciada visando difundir a arquivologia, daí sua denominação, que tem foco nas questões relativas aos arquivos enfrentadas pelos diferentes profissionais que neles atuam. Além disso, a ABARQ também está voltada para o associativismo profissional, técnico e cultural, não possuindo finalidades lucrativas. A existência de profissionais comprometidos com o crescimento da arquivologia, principalmente no âmbito da administração pública no Brasil, tem possibilitado que os limites estabelecidos sejam extrapolados, o que não significa que seja fácil, pois exige trabalho árduo e desprendimento, tanto da direção da ABARQ quanto dos associados.